O Brasil ultrapassou a marca de 60% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. São mais de 97 milhões de brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde, a previsão é de que até setembro, todos os adultos tenham recebido a primeira dose contra a Covid. Mas o Ministério reforça a importância de concluir a imunização para garantir a eficácia da vacina. Na seringa, uma dose de imunizante e de esperança. Desde que a vacinação contra a Covid-19 começou no Brasil, há pouco mais de seis meses, são quase 36 milhões de pessoas com mais de 18 anos que já estão com cartão de vacinação em dia, totalmente imunizadas, ou com a dose única ou com as duas doses da vacina. O Brasil já ultrapassou a marca de 60% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. O governo federal contratou mais de 600 milhões de doses de vacinas que devem ser entregues até o fim do ano. E só no mês de agosto deve receber 63 milhões de imunizantes. Mas todo esse esforço só vai dar certo se quem recebeu a primeira dose voltar ao posto para tomar a segunda dose. O Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para incentivar as pessoas a tomarem no tempo certo as duas doses da vacina, o que vai garantir proteção à saúde. Brasil unido por uma pátria vacinada. É muito importante tomar a segunda dose naquelas vacinas que o esquema vacinal é composto de duas doses, pois somente com o esquema vacinal completo de duas doses é que a gente consegue ter uma importante resposta do sistema imunológico contra o coronavírus. A Fernanda ficou meses em casa, em isolamento, mas quando finalmente chegou a hora, não pensou duas vezes. Garantiu a imunização completa. Com a vacina que eu tomei, que foi primeira e segunda dose, eu voltei a trabalhar. E voltei me sentindo completamente segura, porque eu sei que eu estou imunizada.